Não se preocupe, não, não, não Tô aqui contigo, yeah, yeah, yeah Tenho certeza vai ficar tudo bem Não importa onde você está O céu é o mesmo em todo lugar Perto onde posso te sentir, eu tô aqui Time's thinking, but we're moving slow And you know it's messing up my flow Ready for the next episode, come on, let's go Se eu fico mal, logo eu me levanto Vem pra cá, vem dançar sem ter medo E eu sei que já vai ficar tudo bem, hey, hey, hey Não precisa se preocupar, não, não, não As long as you're with me, yeah, yeah, yeah I got a feeling it's gonna be alright It's gonna be alright No need to worry, no, no, no As long as you're with me, yeah, yeah, yeah I got a feeling that Every little thing's gonna be alright No need to worry, no, no, no As long as you're with me, yeah, yeah, yeah I got a feeling it's gonna be alright No need to worry, no, no, no As long as you're with me, yeah, yeah, yeah I got a feeling that Every little thing's gonna be alright